salve galera começando mais um vídeo no canal pintando play sete é agora vocês podem ver a terceira fase do jogo caçadores de lenda e essa fase vai ser a do coronel coronel vamos pegar o coronel de jeito que vai ser o próximo né vai salvar rapaziada quem será que vai ser o próximo eu não sei quem será quem será então vamos para o jogo e tal né vambora o meu sábio a porra terceiro quarto é a corta sarah pastéis O terceiro é do... É essa, né? Olha! Ah, do buco, ó! Toma! Toma! Ei! Tchokinor! Vambora! Vamos lá! Toma! Ixi, acelera esse cor. Vai ficar lá! Deixa lá! Deixa lá, galera! Deixa a estrela pra lá! Não sei se ela vale alguma coisa aí, mas... Dei outra por aí! Oh! O que é que mandava é que ia ter! Ai, uma boa beza! Nossa! Fica adianta, velho! Aí, deu outra aí! Tem um troço ali! Tá se mexendo? Ah, ele vai indo pra cá, indo pra lá! É, ó! Nossa! Essa passou beiranda! Rapaz! E aí, mais uma estrela aí! Eita, beleza! Como você, como você, como você! É, gente! Se inscreva no canal aí! Curte, comente! Assine o sininho de notificação! Ó, tem fase 1 e tem fase 2 aí pra trás, gente! Quem ainda viu, assiste lá! Dá uma força lá! Eu também assisto o seu like lá! Comente bastante lá! Se vocês acham do vídeo! Se vocês acham do canal! Querem ver aí, hein! E aí, ó! É, é verdade, P7! Não parece mais, velho! Que dói! Que dói! Sai pra lá, rapaz! Respeita! Respeita aqui essa, Peixão Thiago! Ih, ih! É porque parou! Vê! Bora, P7! Bora! Agora, quem é? Quem é? Quem é? Quem é agora? Coronel! Coronel! Não, agora não vai! Tentar ganhar! Bora! Tem uma reforça aqui, né? Chegou o Thiago! Oh! Ah! A laguna é boa, hein! Legal! Vem lá, não pula! Ah, ele tá ficando aqui esportado aí! Pula, pula, vai! Pula, 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 pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Vai de novo! Pula! Leve lá de lado! Oi! Ah, isso daí! Pula de novo! Pula, 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 pula! Nossa! Tira, tira! Hoje é, suaнь? Mitendo! Ah! Cora! Que eng Ты толща! Tira, tira! Ah! 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 Tu é eu? aí. É rapaz, continua aí que nós vamos zerar esse jogo, hein rapaziada. E esse foi a terceira fase, mais uma completa. Pior. Agora o próximo vídeo que vai ser, vai ser a quarta fase, fica ligado aí. Aguarda, hein rapaziada. Ativa o sininho pra vocês poderem acompanhar com a próxima fase, né tia? Verdade. Então é isso aí. Valeu galera. É nóis. E aí